Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como importar produtos do AliExpress para o seu Dropship criado na plataforma da YAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Para importar produtos do AliExpress para a plataforma da YAMP, existe dois módulos usando duas plataformas diferentes. A primeira delas é a principal, que é a Nimble, e a segunda é a plataforma da Drop, e ambos servem pra importar produtos do AliExpress aqui para a YAMP. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como utilizar a plataforma do Nimble, caso você tenha interesse em utilizar outra plataforma da Drop, aqui no canal Holes2B já tem aulas, vídeos onde eu ensino como você pode fazer a configuração de importar produtos da Drop para a YAMP. Porém, nesse vídeo nós vamos usar a Nimble para estar importando produtos. Então a primeira coisa, vamos criar a nossa conta da Nimble. Pra isso vamos acessar o site gonimble.net, o link dessa página está na descrição, e aqui você precisa acessar a sua conta. Caso você não tenha uma conta, nós vamos criar. Pra criar uma conta, basta vir no lado direito superior e clicar no botão Start Trial. Basta clicar, e na página seguinte vamos estar na página de Crie Sua Conta Gratuita. Pra isso você vai colocar seu e-mail, o nome e a senha. Então basta colocar o seu nome completo, o seu e-mail e a sua senha, e clicar em Create Account. Após preencher os dados de cadastro e criar no botão Create Account, seremos direcionados pra essa página, e aqui é onde nós vamos configurar a integração junto com a nossa loja. Então tem várias plataformas que você pode usar, como Shopify, Cartpanda, Novenshop. E aqui no meio vai ter o símbolo da YAMP. Nós vamos clicar nele, e é para YAMP que a gente vai conectar. Então aqui, Connect Your YAMP Store, ou seja, conectar a sua loja YAMP. Ele vai pedir o alias da loja, o token e a chave secreta. Pra conseguir isso, a gente já precisa ter acessado a nossa conta da YAMP. Então você vai acessar o seu painel da YAMP. Já logado no painel, iremos no lado direito superior, no ícone de perfil. Então iremos clicar nele, vai abrir um novo menu, e no último botão vai estar escrito Credenciais da API. Então vamos clicar. Ao clicar ele vai abrir as credenciais. Então vai abrir o alias, o token e a chave secreta. Então aqui, você simplesmente vai vir no primeiro que é o alias. No lado da direita tem um botãozinho pra copiar. Então basta clicar. Após copiar, voltamos para Nimble. Aqui na opção então, Your Stories Alia. Você vai dar um Ctrl V pra colar. Em seguida, abaixo tem a opção do token. Você vai no lado direito copiar. Voltar na Nimble. Colar no campo API token. Então basta dar um Ctrl V pra colar. Vamos voltar para YAMP. Vim na opção chave secreta. Novamente, clicar no lado da direita pra copiar. Voltar na Nimble. E no último campo, Secret King, que seria a chave secreta em inglês. Então Ctrl V pra colar. Após fazer isso, então basta vir abaixo e clicar no botão Get Nimble. Seremos então redirecionados pra página de bem-vindos do Nimble. E aqui o que a gente vai fazer é simplesmente clicar no botão Let's Do It. Então basta clicar. Ele vai perguntar qual é a sua experiência do Dropship. E aqui você pode colocar qualquer coisa. Eu vou clicar no A mesmo. Em seguida ele vai perguntar o que a gente vai fazer com a Nimble. Você pode selecionar qualquer opção. Eu vou selecionar B e A C. Que significa a questão de importar os produtos lá pra YAMP. Então vou clicar. Ele vai perguntar como você conheceu a Nimble. Você pode colocar o que desejar. Eu vou colocar a última opção, outro. Ele vai perguntar o que for. E eu vou botar só apenas Host2B YouTube. Apenas isso. Aí você pode colocar qualquer outra. Não tem problema. Vou clicar no botão OK. E prontinho. Após fazer isso, então agora você preencheu as perguntas. Que a Nimble faz apenas pra conhecer um você um pouco melhor. Isso não vai alterar em nada o funcionamento dela e nem os botões. E após isso tem o texto de mais ou menos como você vai fazer o Dropship. E você vai clicar no botão azul escrito Show Me How. Então basta clicar. E agora ele vai mostrar mais ou menos como você vai fazer cada passo. E você pode ver ou simplesmente clicar no Next. E por fim vai ter o botão escrito Sounds Good. Então basta clicar. E ele vai falar então que está completo. E você vai clicar no botão Take Me To The Best Board. Pra gente então acessar o nosso dashboard. Prontinho. Após finalizar todo o processo. Seremos redirecionados para o dashboard da nossa plataforma Nimble. Aqui na Nimble não tem limites de quantos produtos você pode importar do AliExpress. Para a sua loja da YAMP. Porém você vai ter o limite de 250 pedidos por mês. Ou seja, você pode realizar apenas 250 vendas no seu site por mês de forma gratuita. Entretanto, se você já estiver vendendo 250 produtos por mês. Você já pode assinar o plano da Nimble. Pago que custa menos de 10 dólares por mês. Então vai custar menos de 50 reais. E se você já passou de vender mais de 250. Você com certeza vai ter um caixa para poder contratar a versão premium. Então agora já dentro aqui do painel da Nimble. Ele pede. Coloque sua conta AliExpress na lista de permissões com a Nimble. Para isso vamos no lado direito e clicar no botão conectar conta. Seremos então redirecionados para a configuração do AliExpress. Vai ter a opção de conectar conta. E no lado direito no botão conectar conta. Então você vai clicar. Ele vai informar acima importante. Certifique-se de fazer login na sua conta principal do AliExpress. Ou seja, você vai colocar a sua conta principal do AliExpress. AliExpress que de fato você vai usar para o Dropship e não uma conta pessoal. Então vamos clicar em OK. Ele então vai pedir para você logar no AliExpress. Caso você já estiver logado, que é como eu já estava logado. Ele simplesmente vai redirecionar para a página de autorização. Você pode ler. Está em inglês. Você pode traduzir com o navegador se quiser. Ou pode simplesmente usar o próprio Google Tradutor. E o que você vai fazer é vir abaixo e clicar no botão Autorize. Prontinho. Com isso, feito agora, você já conectou a sua conta lá do AliExpress a Kikpa Nimble. E você tem algumas opções de configuração que você pode fazer. Você pode configurar o algoritmo de envio. Ou seja, qual vai ser a opção de frete que ele vai escolher. Você pode colocar o que desejar. Ou a opção padrão que melhora automático. Você pode colocar uma nota personalizada. E aqui você pode colocar o texto que você desejar. E esse texto, barra mensagem, vai ser enviado ao seu fornecedor do AliExpress. O que eu recomendo é você usar uma mensagem informando que você está fazendo dropship. Para lhe ajudar, eu já deixei essa mensagem separada para você na página do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui vai ter um texto em inglês. Pois o fornecedor é em inglês. Fala em inglês por causa da China. E aqui tem um texto basicamente falando que você está fazendo dropship. Tem um texto em inglês. E abaixa a tradução para caso você quiser saber. Mas basicamente o texto fala que está fazendo dropship. E pede para não colocar faturas, QR codes, promoções ou logotipo da marca deles. E pede também para enviar o mais rápido possível. Para repetirmos o negócio obrigado. Então você simplesmente vai usar esse texto em inglês. Para isso basta clicar no botão clique para copiar o texto. Ao clicar o texto já vai ser copiado. Você pode voltar para Nimble. E nesse campo de nota personalizada. Dá um CTRL V. Em seguida tem a opção usar número do telefone personalizado. Com isso você vai colocar o telefone. Caso você desejar que o número do cliente seja colocado no pedido. Você vai deixar como está aqui. 0, 0, 0. Porque ele vai usar o número que vier na configuração na hora da compra. Ou se você quiser você pode apagar e colocar o seu número. E embaixo tem a opção de usar CPF personalizado. Se deixar o campo em branco como está. Ele vai usar o CPF do seu cliente na compra do AliExpress. Porém aqui é recomendado que você coloque o seu CPF. O cliente não vai receber esse CPF na compra dele. Porém é bom você botar o seu para não ter problema. Porque você vai estar fazendo compras com o CPF de outras pessoas. Numa plataforma do exterior. Então é melhor colocar o seu CPF mesmo. E após preencher tudo isso. Basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar alterações. Prontinho. Agora as alterações já foram salvas. A gente pode voltar na aba de início. E após termos feito essas configurações iniciais na Nibble. Agora é de fato que nós vamos estar importando o produto lá do AliExpress aqui para a Nibble. Então para isso a primeira coisa que você precisa é ter escolhido qual produto que você vai importar. Então eu já deixei o produto aqui. E também já ensinei aqui no canal como você deve escolher produtos do AliExpress para o seu Dropship. Então o que nós vamos fazer aqui na Nibble é vir no lado esquerdo no menu lateral. Clicaremos no botão chamado de produtos. Então basta clicar nesse botão de produtos. Após clicar vai aparecer um novo submenu. E nós iremos clicar novamente no botão de produtos. Seremos então redirecionados para a página de produtos. E aqui ele vai mostrar todos os seus produtos já configurados do AliExpress para a sua loja. O que nós vamos fazer? Como não temos nenhum produto adicionado ainda, vamos clicar no botão do meio adicionar novo produto. Na página seguinte estaremos na opção de importar novo produto. Aqui você pode importar por URL, que é o que vamos fazer. E tem a opção de migrar produto existente. Caso você já tiver configurado um produto com outra plataforma e deseja colocar ele na Nibble, você pode. Então ela já precisa estar cadastrado no seu YAMP. Porém aqui nós vamos fazer aqui importar por URL. Para isso você já precisa ter o produto escolhido. Então eu já tenho meu produto aqui. Nós vamos vir acima na opção da URL, dar um CTRL C para copiar, voltar para Nimble. E no campo importar por URL, vamos dar um CTRL V para colar. Após colocar toda a URL, basta vir no botão à direita importar produto. Na página seguinte estaremos então com o produto selecionado. Aqui ele vai mostrar então o título em inglês desse produto. E abaixo vai ter o campo de novo título. Ele tem a opção de gerar o título através de inteligência artificial. Porém ao clicar você vai ver que esse recurso é um recurso do plano pago. Onde você paga apenas 8 dólares e 30 centos por mês. Porém é do plano pago, você precisa pagar para utilizar. Recomendo caso você já estiver vendendo, é um ótimo recurso. Porém aqui você pode colocar o título que desejar. Eu vou colocar apenas como exemplo para esse vídeo. De blusa, de crochê feminina. E você pode colocar o nome que desejar para o seu produto. Lembrando sempre que você tem que colocar bons títulos, fazer uma boa cópia para o produto. Abaixo tem a opção de coleção de produto. Caso você tenha alguma coleção cadastrada na sua loja, você vai colocar por aqui. E etiqueta também, caso você quiser botar alguma etiqueta, você pode, uma tag. Você pode colocar no campo da direita. Acima nós temos o menu de configuração, então tem informações básicas. Do lado tem a descrição. Então ao clicar, ele vai mostrar então toda a descrição que está lá na AliExpress. E lembrando que aqui vai mostrar diversas imagens, como também vai mostrar a descrição em inglês. Então é sempre bom você trabalhar na descrição. A descrição você vai alterar. Você pode vir no próprio AliExpress e ver a descrição, criar uma nova descrição para esse produto. Por exemplo, aqui na Nimble ele copia em inglês, porém no AliExpress já mostra em português. Então você pode alterar todo o texto e configurar a descrição com uma boa cópia. Nesse vídeo eu não vou mostrar uma boa cópia, para não deixar o vídeo muito comprido. Porém você pode estudar como fazer boas cópias, boa descrição para vender mais e converter mais no seu dropship. O que eu vou fazer é simplesmente desletar toda a descrição. Se você quiser, tem o editor da Nimble que você pode utilizar. Então basta clicar no botão Comece Agora e depois clicar no botão Open Power Editor. E aqui ele é um editor mais ou menos que arrasta e solta. Então você pode criar uma descrição mais personalizada de uma maneira muito fácil com o próprio editor da Nimble. Então ele vai ajudar muito. No meu caso, como eu falei, eu vou descrechar a descrição em branco. Porém do seu lado você cria uma boa descrição para o seu produto. Em seguida nós temos a opção de imagens. E aqui em imagens ele vai mostrar todas as imagens disponíveis desse produto lá no AliExpress. Se você quiser, você pode importar todas as imagens. Porém caso tiver imagens aparecendo textos, os textos estiverem em inglês, você simplesmente vai desmarcar para não usar todas. No meu caso, que como são apenas fotografias, eu vou utilizar. Porém lembrando do seu lado, que se o produto tiver textos em inglês, as imagens não forem boas, forem muitas imagens. Por exemplo, aqui tem apenas 6 imagens, então é adequado. Porém tem produtos que tem mais de 10 imagens. Então você vai selecionar as melhores imagens apenas. E por último, no menu nós temos a opção de variantes. E na opção de variantes, então é como você vai configurar as variantes disponíveis para venda. Então aqui as variantes desses produtos. Tem o nome da opção, que seria color de cor e size de tamanho. Então a primeira coisa, a gente já pode mudar aqui de color para cor e size para tamanho. E no lado da direita você vai ver as opções disponíveis. Então aqui de cor ele mostra como black and white. E o tamanho ele vai mostrar os tamanhos. Como está? No AliExpress eles estão com tamanhos diferentes. Nossa, então mostra como S, M, L, X, L. Porém isso são referentes a tamanhos como P, M, G, G e tudo mais. Já mostro para você sobre isso. Porém aqui ele vai estar em um formato diferente do Brasil. E infelizmente o Nimble não deixa fazer essa alteração do nome da variante. Aqui pela plataforma do Nimble mesmo. E nós vamos ter que mudar de uma forma diferente. Lá na plataforma do YAMP. Então aqui de fato vamos deixar em inglês mesmo. E lá dentro da plataforma da YAMP. Nós vamos alterar e traduzir para português. E por último e acredito que o mais importante para você é a questão do preço. Aqui onde nós vamos estar colocando também o preço para a venda dos nossos produtos em reais na nossa loja. Para a gente saber o preço aqui no AliExpress. Geralmente ele vai mostrar em real como a gente está acessando o Brasil. E aqui esse meu produto ele é vendido a R$ 68,99 pelo AliExpress. Porém você pode ver que ele tem um desconto de 16%. Geralmente esses descontos como está aqui apenas um desconto sem nenhuma justificativa. São descontos padrões dos fornecedores. Então ele sempre vai vender com esse preço aqui de R$ 68,00. Ele pode até aumentar. Porém vai ser muito difícil sair dessa promoção de desconto. E ser o valor cheio. E agora para saber a quanto a gente vai ter que vender esse produto. Temos um cálculo que a gente pode fazer. Claro você pode colocar o valor que quiser para tentar essa venda. Você pode colocar um valor muito maior ou não tão maior. Você vai ter que ver como funcionam os seus gastos. E o que você quer ter de lucratividade. Porém muitas pessoas utilizam o cálculo do valor original vezes 2.4. Não é uma regra. Fica apenas uma sugestão. Mas por exemplo o produto que custa R$ 68,99. Então nós vamos colocar o preço atual e não com a promoção. Lembrando você pode aumentar futuramente. Então vamos colocar o valor de R$ 86,99. R$ 89,2.4 e vamos dar um igual. Com isso após fazer esse cálculo o produto vai estar saindo a R$ 165,57. E aí novamente como eu falei. Você pode aumentar esse custo. Ou pode diminuir ficando ao seu critério. Ficando ao quanto que você tem de lucro. E também o quanto que você tem de gasto. Por exemplo com as plataformas da YAMP. A plataforma da Nimble. As plataformas de anúncio. Que você vai rodar as copies desse produto. Então fica ao seu critério. Então eu vou utilizar esse valor aqui. Porém eu vou arredondar para cima. Então eu vou botar R$ 165,99. Então eu vou fechar minha calculadora. Voltar para o Nimble. E aqui você pode colocar um valor diferente para cada variante. Porém aqui no fornecedor o valor é padrão para todas as variantes. Então como o valor é padrão para tudo. Eu não vou alterar. Então o que eu vou fazer é vir aqui em mudança de preço em massa. E eu vou colocar o novo preço. Então eu vou colocar R$ 165,99. Então eu vou colocar R$ 165,99. Ele já alterou o preço em todos os produtos. E ao alterar o preço. Finalizamos as configurações necessárias aqui no Nimble. E por fim vamos descer a tela até o final. E iremos do lado direito clicar no botão enviar para o IAMP. Então basta clicar. E prontinho. Agora o produto já foi enviado com sucesso para a IAMP. Você pode clicar no botão ver na IAMP. Ou podemos por exemplo acessar o nosso painel da IAMP. Vou fechar as credenciais. E do lado da esquerda no menu lateral vou acessar a página de produtos. Aqui na página de produtos vai ter os produtos atualmente de exemplo. Que usamos para criar a loja na IAMP. Se você quiser você pode deletar os produtos que não forem do seu dropship. Porém vamos acessar o produto que a gente importou. Então aqui já bosta. Blusa de crochê feminino. Ao clicar nela. Vai então mostrar tudo que foi importado corretamente. Já com todas as imagens e tudo mais. E você pode também ver esse produto na loja. E com isso então essa é a página do produto na nossa loja. Caso algumas imagens aqui do lado esquerdo. Tiverem aparecendo como imagem em processamento. Basta você aguardar. Que ele às vezes pode demorar um tempo. Para aparecer na sua loja. Enquanto está sendo feito o processamento pela IAMP das imagens. Então às vezes as imagens não aparecem todas de uma vez. Então agora você pode ver que aqui nas variantes. Aparece como cor e tamanho. Porém ele vai aparecer em inglês. E agora a gente vai arrumar isso. Para arrumar isso. Vamos voltar para a nossa plataforma da IAMP. Do lado da esquerda. Na opção de produtos mesmo. Vai abrir um submenu. E nós vamos clicar no último botão chamado variações. E aqui em variações. Você vai acessar a página. Conforme você colocou o nome. Aqui no meu exemplo tem cor e cores. Porém lá a gente colocou de cor. Então você tem que ficar atento ao nome. Do que você colocou lá na plataforma da Nimble. Então aqui tem como cor. Vou clicar em cima da cor. E ele vai aparecer as variações de white e black. E o que nós vamos fazer aqui. É simplesmente alterar o nome dessas variações. Se você deletar. Criar uma nova. E colocar no produto. Ele vai bugar configurado com o school. O código desse produto lá no AliExpress. Então o que a gente vai fazer é simplesmente editar. Então aqui onde está o white. Eu vou no lado da direita. Vou clicar no botão editar. E como white. Eu vou colocar como branco. Então eu vou colocar o nome como branco. E clicar no botão salvar. E você vai fazer a mesma coisa. Para a cor. Então aqui mostra como black. Nós vamos editar. E alterar para preto. E salvar. Feito isso. Então agora de cor já foi. Podemos voltar acima na opção todas as variantes. E nós vamos no segunda variante. Que tem que é o tamanho. Então vamos clicar. Mostrará então as variações da opção de tamanho. E aqui por padrão. Como eu mostrei. Vai vir os tamanhos. No formato americano. Então a gente vai alterar. Então de baixo para cima. Começa o S. O S seria small. Então ele para nós seríamos um P. Então a gente pode. Simplesmente clicar na opção de editar. Alterar de S para P. Como a gente está acostumado. O M. Ele continua sendo o M. Que é o médio. Não vai alterar. O L seria referente ao nosso G. Então podemos salvar. O XL ao GG. E agora que geralmente ele fica no GG. E no XXL ele seria o XG. Que seria o extra grande. Porém que você pode ver que tem XXL. E 4XL. E vai ser muito difícil encontrar esses tamanhos. Para vender no AliExpress. Porém você pode alterar o XXL para 3G. Então colocar como 3G. E o 4XL para 4G. Que aí ambos são tamanhos realmente muito, muito grandes. E você pode colocar nesse formato de 3G e 4G. Então após fazer isso. Ele vai ser salvo automaticamente. E se voltarmos na nossa página do produto. Aqui no AliExpress. As variações você pode ver que elas estão em português. As cores. Mas o tamanho ainda está em inglês. Então vamos atualizar a página. E ao atualizar a página. Agora vai estar tudo em português. Tanto o tamanho. Quanto a cor. Já vai estar em português corretamente. Abaixo vai ter as imagens. E já está tudo configurado corretamente. Com o seu produto do AliExpress. Aqui na sua página da IAMP. E ao adicionar esse produto corretamente. Você pode ver aqui então. Que mostrou. Blusa de crochê feminino. O tamanho e a cor selecionado. O valor. E a pessoa já pode estar finalizando a compra. Indo para o checkout. E realizar a compra. Aqui no canal Host2b eu também tenho o tutorial. Do que você vai fazer depois de vender o produto. Porém fica para outra aula também. Para não deixar esse vídeo extremamente grande. E com isso agora você já conseguiu importar um produto corretamente. Lá do AliExpress. Para a sua plataforma do IAMP. Utilizando a plataforma do Nimble. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.